Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um vídeo diferente mas no fundo eu acho que é super útil e então é a minha coleção de tênis para quem já me conhece há algum tempo sabe que eu há uns tempos atrás eu não usava tênis, só usava saltos altos e os tênis são uma aquisição muito recente na minha vida se me seguem no Instagram já agora vou deixar aqui o meu Insta para que vocês me sigam sabe que eu só faço looks e outfits com os meus tênis e eu amo de paixão se vocês querem saber a minha coleção de tênis neste momento e vocês muitos deles ainda podem encontrar em loja continuem aí desse lado, mas antes disso não se esqueçam de me seguir então no meu Instagram e colocar o vosso like e seguir também aqui no Youtube, por isso continuem aí desse lado pessoal, os primeiros tênis que eu tenho para vos mostrar são estes aqui estes gazel que eu já vos mostrei no último vídeo que é um haul, eu vou deixar aqui o link para que vocês possam aceder se ainda não viram esse vídeo porque está top eles são assim pretos e com estas listas brancas foram a minha aquisição mais recente e eu sem dúvida que aconselho imenso estes tênis mas antes disso, alto e para o vale que eu tenho uma coisa para vos mostrar porque vai ajudar muito para quem tem este tipo de tênis ou então está a pensar em investir nums, só um bocadinho então, um produtinho chave para quem utiliza este tipo de tênis que tem este material camurça é sem dúvida este tipo de surprise impremiabilizantes que vocês encontram nessas tais lojas onde comprem as vossas sapatilhas porque eles são muito bons no sentido de proteger a camurça vocês aplicam e deixam tipo secar durante algum tempo e se cair água em cima ou algum tipo de sujidade acaba por impremiabilizar e não deixar que penetre na pele ou no material dos vossos tênis e portanto eu aconselho imenso este produto podemos então agora continuar com o que gostava a mostrar e pronto estas são as Gazelle da Adidas e eu gosto imenso fazem looks muito bonitos tanto assim mais chiques como casual e pronto vamos passar às seguintes as seguintes sapatilhas são estas aqui que também são umas Gazelle da Adidas que são iguaisinhas às anteriores só que elas são em rosa um rosa pastel e elas têm as listinhas em branco no entanto estas sapatilhas têm um problema eu na altura quando as comprei não aplico em spray e elas agora já estão um bocadinho sujas e portanto eu não utilizo com tanta frequência mas acho que é uma cor super mimosa aliás eu não teria metido no Instagram Gazelle Adidas e apareceram-me tipo no Instagram não no Pinterest apareceram-me tipo inspirações de looks com estas sapatilhas e eu achei uau que máximo eu nunca fiz looks deste género e tenho as sapatilhas e é uma pena porque realmente elas fazem cada outfit que eu vou vos contar são muito giras só que elas sejam-se imenso e na altura como eu não apliquei o spray elas ficaram assim neste estado mas elas são tão confortáveis e tão giras que eu estou a ponderar continuar a usá-las embora que esta não seja a altura ideal porque vem aí a chuva e o inverno mas pronto eu acho que as pretas se calhar acabam por ser um investimento melhor do que as rosa porque apesar de serem bonitas e fazerem outfits muito giros elas acabam por não ser tão práticas no sentido de se estragarem mais depressa estas têm assim as listas em rose gold eu acho que é rose gold e eu adoro-as porque elas são muito giras muito fofas muito mimosas eu aqui ia dar uma série de AJDs para as minhas chapadilhas mas eu acho elas muito bonitas de facto e eu acho que ficam super bem tanto no verão como agora no inverno com um look assim mais escuro mais para o preto ou assim já agora podem ver aqui a camisinha que eu vos mostrei no último vídeo que o Mike assenta e eu acho que é muito gira muito fofa então decidi vesti-la hoje para o vídeo e pronto era só para vos dizer estes têm lixões de superstar o meu é no tamanho 36 e 1 tiers como quase todos os ténis que eu tenho e pronto eles são muito lindos e de certeza quase já viram outfits com eles portanto adoro estes ténis um dos meus ténis preferidos da Adidas são sem dúvida os Tansmeed e com esta parte de trás verde sim porque eu tenho noutra cor que já vos vou mostrar a seguir mas sem dúvida que os verdes são os meus preferidos eles assentam super bem acho que faz um pé super fofo super pequenino e também são tão confortáveis que tipo a sério é impossível não viciar em ténis porque eu antes era mesmo saltos altos altos e agora eu não passo sem ténis e sem dúvida que estes acabaram por contribuir para o meu vício nesta peça imprescindível nos looks e acho que eles são um clássico que está super na moda e se vocês ainda não têm eu acho que não vão nada tarde para os obter porque realmente eles valem super a pena e continuam na moda há pessoas agora ainda a comprar e cada vez mais eles estão-se a usar e vêm-se cada vez mais e a sério eles são muito lindos e como não chegava só estes e eu tive que optar por comprar vocês vão ver e estes também em vermelho estão a ver aqui com esta parte de trás de vermelho aliás, minto eu primeiro tive estes e só depois é que comprei os verdes porque na altura eu queria os verdes e não havia os verdes disponíveis já estavam esgotados então com a loucura acabei por comprar os vermelhos atrás e depois adquiri mais tarde os verdes que viciei completamente e esqueci um bocadinho destes, confesso eu já não os uso tanto como uso os verdes mas também são super bonitos com esta parte vermelha há também com esta parte de trás azul marinho que eu morro da mosca eu adoro azul marinho e pronto pessoal são muito bonitos muito confortáveis fazem outfits espetaculares e para além de serem brancos eu acho que o facto de serem em pele são muito fixos no sentido de limpar porque basta tirarem dos cordões lavarem os cordões e limparem muito bem a pele que ficam logo os ténis super branquinhos e isso aí já é uma grande vantagem portanto um ponto para estes Stan Smith pelo facto de serem em pele porque são muito mais fáceis de limpar do que a questão da camurta que têm que ter outros cuidados obviamente agora pessoal passando a outra marca tirando um bocadinho Adidas de parte como veem Adidas é sem dúvida a marca que domina na minha sapateira porque eu adoro os ténis de Adidas mas também tenho aqui umas clássicas que não podia deixar de vos mostrar que são sem dúvida as All Stars são uns ténis que eu amo de paixão o meu pai só por terem noção tem uns há 38 anos nos All Stars que tipo ele agora ainda os usa e está super na moda não é? e acho que tipo fica sempre é intemporal completamente fica sempre bem eu comprei os brancos há algum tempo eu acho que sem dúvida que acaba por ser a cor que eu me identifico mais e acho que é bonita porque como vos disse ela tem aqui eu gosto imenso do azul marinho ela tem aqui esta risca azul marinho pois combina com o vermelho que tipo parte-me assim o coração o vermelho e o azul juntos é tipo aquelas cores fenomenais e depois o branquinho eu acho que tanto no inverno como no verão estas sapatilhas arrasam e sem dúvida se vocês não têm uns ténis alçais no vosso armário do que estão à espera pessoal? por último e não menos importante mostro-vos também uns ténis que eu adoro de uma marca que é New Balance que tem ténis lindos embora eu não tenha assim muitos eu amo estes aqui que vocês também já viram de certeza e muitos outfits e eles são assim beijosinhos eu queria tipo na altura uma cena bem neutra então comprei estes beijosinhos com esta parte assim do interior num azul assim quase turquesa digamos eles têm assim estes promenores aqui no logotipo da marca que são assim emprateado que eu acho super bonitos e eles ficam muito bem com roupa azul a sério isto é uma dica tipo fantástica o azul clarinho com estes ténis eu vou deixar aqui uma foto de como já os utilizei eu acho que fica muito mimoso e acaba por dar um look assim muito elegante muito soft eles são muito giros muito confortáveis quentinhos só que são mais uma vez de camurta portanto requerem cuidados mas é a New Balance também tem ténis tipo a sério muito lindos eu amo e pronto pessoal foi este o meu vídeo de hoje foi a minha coleção de ténis espero que vocês gostassem de conhecer a minha coleção de ténis digam-me abaixo quais foram os vossos preferidos e digam-me se gostam deste tipo de vídeos de coleções se querem ver mais aqui no canal o cenário também é diferente estamos aqui na minha sala para vos contextualizar e pronto pessoal um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo e muito obrigada por estarem aí desse lado